A gente está mais uma vez na Polivision. Como a gente sempre fala demais, hoje a gente vai falar curto e grosso. Por que a pessoa que está lá em casa vai ter que sair de lá e vir comprar o seu som aqui? Porque quando você vem comprar vídeo, TV e som, você tem que ter uma coisa, preço e condição de pagamento. A Polivision está com preços sensacionais de ponta de estoque em TV, vídeo e som em duas vezes sem juros reais. Super facilitado. E na linha Gradiente, você compra com dois anos de garantia, ou seja, o dobro da garantia que qualquer outra loja dá para você. E fora essas vantagens todas, está com três lojas agora, sendo que na Alfredo Pujol 511, lá em Santana, é uma loja especializada em aparelhos usados. Isso. Então a loja de Santana, da Alfredo Pujol 511, ela tem, além dos equipamentos novos que você vai comprar esse final de semana, ela tem uma série de equipamentos usados, TV, vídeo e som. Tudo revisado, funcionando legal. Então a revisar, você combina como é que você quer fazer determinados aparelhos, tem de tudo. Então, olha, dois exemplos só para você ter uma ideia dos preços. Aqui o MS100, o Smash da Gradiente, completinho, vai sair quanto, Hélio? R$ 56,900. Esse preço é a vista que você pode fazer em duas sem juros com o rack opcional. Maravilha. E esse aqui, o MS300, o strike da Gradiente, completo, toca-disco, MFM. E seja mais completo, duplo deck, karaokê, alta velocidade, equalizador. Vai sair R$ 84,900 para também ser dividido em duas vezes, sem juros, sem TR, sem BTN, sem nada. Você entendeu então por quê? As vantagens, por que você vai sair e vai ter que vir aqui na Polivision comprar? Então anota os três endereços. Rebouças R$ 2.736, telefone 282-0922. Na Clélia, 896, na Lapa, telefone 263-6040. E também na Rua Frito, Pujol, 511. Em Santana, 267-1448. O seu aparelho usado aqui é muito bem avaliado. Se você não tem dinheiro para comprar um novo, vem aqui, troca com o seu usado, o que você quiser. Domingo, às 3h abertas, das 9h às 18h. Central de usados, em Santana. Em Santana, das 9h às 18h. Domingo, às 3h abertas, promoção, só até 4h. Então, se eu fosse você, eu não perderia.